Tudo bem, professor Luciano Augusto aqui. Olha, se você queria aprender sobre o Pixel de Facebook, atualizado, nós estamos em 2019, tá? Essa aula é pra você. Independente do teu nível de conhecimento, eu prometo que eu vou compartilhar com você o melhor conteúdo de Pixel de Facebook que você já encontrou em toda a internet, tá? Essa aula aqui é uma aula exclusiva pros meus alunos, mas que eu estou colocando isso também no YouTube pra você ter acesso, pra você conhecer o que nós discutimos dentro da nossa mentoria, como que eu ajudo os meus alunos a escalar e realmente fazer dinheiro na internet. Abaixo vai ter um formulário, se você quiser preencher pra ter mais informações sobre a minha mentoria, vai ser um prazer falar com você. E a partir de agora é a ação. Vamos dominar o Pixel do Facebook? Agora! Então vamos lá. Pra quem é essa aula? Se você trabalha com produtos físicos, sei lá, você vende roupas, eletrônicos, vende aquelas cintas, né, cosméticos, seja o que for, você precisa dessa aula. Até pra você descobrir como otimizar o teu público depois e ter mais resultados. Se você trabalha com e-commerce de dropshipping, né, nós ensinamos dropshipping também, temos uma consultoria pra isso, você precisa dessa aula. Inclusive vou te mostrar o resultado de uma loja teste nossa aqui, usando o Pixel. O Pixel vai ajudar eu a encontrar as pessoas com maior probabilidade de fazer uma compra na minha loja, vai escalar as minhas vendas, é muito importante. Trabalha com marketing multinível? Aqui você consegue também identificar as pessoas que têm maior interesse nesse segmento e você vai poder montar rede, vender produto, enfim. Você vai se comunicar com as pessoas sempre dentro das políticas do Facebook, né, sem promessas absurdas. Trabalha com infoprodutos? Ou seja, você fez um curso, você é produtor? Ah, eu fiz um curso de face ads. Cara, você precisa do Pixel pra otimizar e melhorar as suas vendas. Ah não, você é afiliado, você trabalha como afiliado. E você vai fazer campanha? Você precisa do Pixel pra você converter mais, pro teu ROI melhorar. Geralmente o afiliado trabalha bem apertadinho, porque ele ganha uma comissão e o ROI dele fica positivo com o passar do tempo. Então com o Pixel você vai conseguir fazer isso. Você já fez anúncios, mas precisa otimizar os seus resultados, aumentar as suas conversões. Não sei que tipo de conversão nós estamos falando, né, pode ser qualquer coisa. Uma venda. Se o teu objetivo é uma venda, isso é uma conversão. Se o teu objetivo é um cadastro, isso é uma conversão. Se o teu objetivo é levar a pessoa a visitar a tua página, isso é uma conversão. Então se você quer melhorar essas conversões e até aprender sobre conversões personalizadas, que é um assunto bem bacana, essa aula é pra você. E se você precisa, de fato, melhorar conversão, resultado de tudo que você fez no Facebook também. E se você anuncia no Facebook, querido, essa aula é pra você. Beleza? Então, let's go nessa. O que é o Pixel do Facebook? Pra que serve o Pixel do Facebook? O Pixel, ele serve pra informar ao Facebook as ações e eventos que ocorreram lá no teu site. Então, o público do Facebook visitou o teu site e eles fizeram alguma coisa lá, você pode informar isso ao Facebook, a fim dele ir guardando essas informações, pra daí você utilizar elas pra sempre otimizar suas campanhas e escalar, fazer mais vendas. De repente você descobre que as pessoas que estão visitando o teu site têm um perfil diferente do que você imaginava. Olha, pô, eu sempre achei que ia vir mais homens e olha aqui, muito mais mulheres, né? Então você consegue, através do Pixel, mensurar isso daí. Gente, mensurar é fundamental. Métrica é fundamental pra você poder escalar, pra poder crescer. E o Pixel te dá essa informação. Como que é um Pixel do Facebook? Olha aqui na tela. Isso aqui, ó. Ele é um código. Simplesmente um código cheio de letra, cheio de coisa, que a gente não entende absolutamente nada. Mas nós vamos precisar editar esse código. É muito fácil copiar esse código e colocar no teu site. Ah, Luciano, mas pra que eu vou fazer isso? Pra que eu vou copiar o Pixel e vou colar no meu site? Porque você quer saber o que as pessoas estão fazendo dentro do teu site. Quanto tempo eles gastam, quais páginas eles visitam mais, quais produtos eles visualizam mais. Isso te dá uma noção pra você poder escalar, poder otimizar. Pra você pegar a tua campanha e mudar a idade do público. Mudar o público inteiro, até. Mudar os interesses do público com base no que eles fazem no teu site. E o Pixel é só um código. O termo Pixel significa que ele é tão pequenino que ninguém vê. É um Pixel, é um pontinho da tela do computador. Então o Pixel do Facebook é um código que vai lá dentro da tua página. Se você trabalha com WordPress, Leadpages, Clickpages, enfim. Até com o construtor de website da F15D. Tem um campo lá pra você colocar o Pixel. Depois eu vou mostrar pra você. Mas você copia esse código e coloca lá. A partir do momento que você faz isso, você tá conectado ao Facebook. O Facebook já começa a registrar ações no teu site. As ações que acontecem no teu site. E uma coisa interessante. Aqui no 2, você tá vendo o número 2? Tem o fbq init no meio ali, acima do 3. Entre o 2 e o 3. E o fbq track, page view. Isso aqui são ações, são eventos padrões que vem no Pixel. Page view é visualizou a página. E você pode adicionar... Olha o número 3. Você pode adicionar um evento diferenciado. Por exemplo, um evento de adicionou ao carrinho. Todos esses eventos tem um nome, tem uma forma de adicionar e eu vou te ensinar nessa aula. Mas eu quero que você entenda que o evento padrão, ele já te dá uma visualização de página. Você sabe quantas pessoas chegaram na tua página, quem são, o que eles gostam, se eles têm conta no Facebook ou não tem. Você sabe tudo. Só com essa informação. Óbvio que você pode colocar informações personalizadas. Com versão personalizada, que é o que eu gosto de fazer. Vou mostrar a diferença de tudo isso daí. Mas ó, beleza, Luciano. Eu tô começando a entender que o Pixel é um código que eu coloco no meu site. Digamos que isso aqui seja o teu site com várias páginas. Tudo isso aqui é uma página do teu site. E você queira ter um controle. Eu tenho aí a página, homepage, contato, loja virtual, quem somos, carrinho de compras, obrigado pelo download, obrigado pela compra, produto XY, check-out. Check-out é aquela tela onde o cara começa a adicionar o produto e vai começar a preencher as informações de compra. Então isso aqui é o teu site. E você quer o seguinte, você quer ter controle do que as pessoas fazem aqui dentro. Aí você vai colocar um Pixel na página, obrigado pela compra. Opa, pode fazer isso? É óbvio. Você vai pegar o Pixel, você pode personalizar ele ou colocar um evento padrão, tanto faz. Um evento lá de compra, né, purchase. Você vai lá e vai falar no Facebook. Se ele chegar nesta página, então você copia o Pixel, vem nessa página de obrigado pela compra e cola ele lá. E coloca o evento, falando ó, comprou. Esse aqui ele comprou. E o valor do produto é tanto. Se você fizer isso, toda vez que alguém chegar aqui é porque alguém comprou. O Facebook vai registrar e já vai mostrar pra você até o teu ROI. Ele vai falar assim ó, você gastou tanto e ganhou tanto. Você já vai ter noção ali visual. É isso que é o Pixel. Você tem que instalar em todas as páginas que você quer ter controle. Ah não, mas na página inicial. Eu quero saber quem chegou na página inicial, que tem lá o homepage. Beleza. Então eu coloco o Pixel de Page View e eu sei quem chegou lá. Eu sei que as pessoas têm interesse, quanto tempo ficou. E com isso eu posso criar um anúncio pra esse tipo de pessoa. Inclusive aqui no Obrigado pela Compra, se eu tiver um volume de pessoas, né. Digamos que eu deixasse isso aqui rodando uns seis meses. E eu tive mais de mil vendas. Cara, já é informação suficiente pra eu falar pro Facebook. Facebook, tá vendo a galera que chegou aqui no Obrigado? Tem como você otimizar pra pessoas com o mesmo perfil? Isso vai aumentar tuas vendas. É por isso que você tem o Pixel. Beleza? Aí você quer o que? Checkout. Eu quero saber quem começou o Checkout, mas talvez ele não continuou. Então você vai chegar pro Facebook, vai colocar um Pixel aqui e falar isso aqui é o início do Checkout. O cara iniciou o processo de Checkout. Então, Facebook, anota pra mim quem são essas pessoas. Você pode fazer um Remarketing depois. Fazer uma campanha. Ah, você iniciou o carrinho e não terminou? Pegue esse cupom de desconto e termine. Lógico. Você tem o controle de quem chegou aqui. Mais uma aqui, ó. Produto Y ou produto X. Digamos que eu queira controlar, né? Ou seja, seguir as pessoas que estão vendo esse produto Y. Por quê? Porque aí eu posso fazer uma campanha só pra eles. De repente uma promoção. De repente melhorar a minha comunicação pra converter mais esse produto. Então você vai pegar o Pixel e vai colocar aqui. Você já vai entender onde eu quero chegar. Obrigado pelo download. Isso aqui é uma coisa que a gente usa muito. Você entrega e-book. De repente você faz um e-book ou faz um vídeo ou alguma coisa pra pessoa, pra gerar lead. Tá? Você coloca um Pixel aqui de download. Você sabe que as pessoas chegaram. Então você consegue otimizar só pras pessoas que fizeram o download. Só pra elas. Com isso a tua campanha vai performar melhor. Ao invés de você pagar um real o download, você vai pagar centavos o download. Porque o Facebook vai procurar pessoas que tem os mesmos interesses e que tem maior probabilidade de fazer o download. Tá começando a entender o poder do Pixel do Facebook? Continuando aqui. Olha só que interessante. Essa aqui é a carinha do Pixel. Olha o purchase que eu falei. Você pode colocar. Se ele chegar nessa página, o evento padrão vai ser purchase. O valor vai ser isso. E a moeda em dólar, a moeda em euro, a moeda em reais. Mas você determina que moeda é. Então o Pixel é esse código aqui que você tá vendo. E ali no meio você adiciona os eventos. Você vai adicionar manualmente. Você tem que aprender a adicionar o evento. E aí você copia o Pixel e coloca na página certa. Cara, não tem segredo. Eu quero te mostrar isso passo a passo. Mas até aqui, o resumo disso tudo é você entender que o teu site tem que ter Pixel em todas as páginas. Todas as páginas você tem que ter o Pixel, nem que seja o Pixel padrão. E aí em algumas páginas determinadas você vai ter um outro Pixel, que é o Pixel mais personalizado com evento personalizado. Se chegou nessa página, significa que ele começou, iniciou o Checkout. Se chegou nessa página, é o PurkJaze. Ele comprou, pagou tanto, tal, 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 tal. E a moeda tal. Mas se chegou nessa aqui, ele fez o download. Você começa a marcar esses eventos dentro do teu Pixel. E com isso, você vai ficando cada vez mais poderoso. Vamos colocar assim. À medida que você vai alimentando o teu Pixel, ele fica mais inteligente. É uma inteligência artificial, praticamente. Quanto mais inteligente, mais pessoas com possibilidade de conversão da tua oferta, da tua página, do teu produto, ele vai encontrar. Isso é o Pixel do Facebook. E os eventos? Você entendeu o que é o Pixel, você viu que você pode colocar o evento, daí você copia esse Pixel e coloca numa página. Mas e os eventos? Tá aqui, ó. Eu peguei os eventos padrões. O Facebook tem o evento padrão e tem o evento que você pode criar. Você cria a sua conversão personalizada. Mas isso eu vou te mostrar como é que funciona. Então aqui no evento, olha que bacana. Ações no Website. Visualizar Conteúdo. Qual é o evento pra visualizar conteúdo? Tá ali, ó. FBQ Track View Content. É isso aqui que você vai colocar onde? Onde que você vai colocar isso, ó? Abaixo do FB Track Page View. Olha lá, você coloca. Você adiciona os eventos que você quer. Então eu já tô te entregando quais são os eventos. Isso aqui você copia de dentro do Facebook. Já vou te mostrar isso, tá? Pesquisar. Siga as pesquisas que acontecem em seu Website. Ou seja, eu sei quando a pessoa tá pesquisando. Então eu quero que ele siga isso daí. Adicionar ao carrinho, né? Seguir quais itens são adicionados ao carrinho. Até pra eu ter um controle aí de produto. Adicionar à lista de desejo. Às vezes o teu site tem aquele coraçãozinho pra lista de desejo. O cara chega, clica, o Facebook já começa a monitorar. E você pode criar uma campanha só pra quem adicionou a lista de desejo, algum determinado produto, por exemplo. Iniciou o check-out. Seguir quando alguém começou o processo de pagamento. Mas ainda não terminou. Mas começou o processo de pagamento. Então você sabe se o cara começou, se o cara já adicionou alguma coisa no carrinho. Abaixo você tem método de pagamento. Se o cara adicionou o método de pagamento é porque ele quer pagar. Ele pode até não continuar dali pra frente. Mas ó, ele entrou no check-out, é o primeiro. Iniciou o check-out. Ele selecionou o produto e foi pro carrinho pra pagar, pra aquela tela onde ele coloca o cartão de crédito, já é o segundo. Opa, adicionou o método de pagamento. Se ele faz uma compra, já é o terceiro. É o purchase. Foi o que eu comentei com você. Aí você pode colocar até o valor da compra e a moeda. Com isso, você começa a ter um ROI da tua campanha. É bacana isso daqui, tá? Ah, mas se ele só se cadastrou na minha lista. Tá ali, ele pode ter virado um lead. Então você vai lá na página de obrigado do lead. Ah, obrigado pelo cadastro. E coloca esse FBQTrack lá com o pixel lá dentro. Você começa a controlar. E isso aqui melhora a sua conversão. Cara, não tem segredo. Não tem segredo. É você entender o que é o pixel. Então, nesses primeiros 10 minutos, eu tenho certeza que eu te dei uma aula que ninguém nunca tinha te falado. O que é e como funciona o pixel do Facebook. Isso é fundamental. A partir de agora, eu quero te mostrar como criar o pixel. Então, se você tem aí um gerenciador de negócios, ou então teu gerenciador de anúncio, você entra nele. Aí você vai clicar no botãozinho do lado esquerdo, lá em cima, que tem três barrinhas. Clicar, pixel. Aí vai chegar essa tela aqui, ó. Criar pixel. Você clica. Aí você vai pegar e vai dar um nome pro teu pixel. Tá? É bem simples. Criar o pixel não tem erro. Não tem erro. É configurar ele que eu preciso que você entenda. Mas vamos fazer isso na prática? Deixa eu entrar aqui no meu site. Está aqui o meu website. Comprasexpress.com Eu fiz esse website pra ensinar sobre dropshipping. E aqui eu mostro tudo. Desde a escolha do produto, a como montar o anúncio e fazer a primeira venda. E eu tô vendendo com esse site. Mas é só... Ultimamente eu tô usando ele mesmo pra aula. É por isso que eu tô te mostrando. Mas entrei no site. Gente, porém, eu quero te dizer uma coisa. Instale o navegador Google Chrome. E você precisa de uma extensão pra poder controlar o pixel. Pra saber se o teu pixel tá funcionando. O pixel do Facebook. E com isso você também vai poder verificar os eventos. Lembra que eu falei dos eventos? Ah, adicionou o carrinho, fez a compra, baixou o e-book. Tudo isso é um evento. E você tendo o pixel bem instalado. E tendo um plugin que eu vou te mostrar. Que é esse aqui. Olha aqui na minha telinha. Esse aqui é o Facebook Pixel Helper. Tá ali, ó. Dei um zoom aí pra você ver. Você vem aqui e coloca no Google. Google, eu preciso do Facebook Pixel Helper. Já vai aparecer aqui, ó. Aí você vai instalar ele aqui no teu Google. No teu Google Chrome. Toda vez que você entrar num site que tem a pixel do Facebook. Ele mostra aqui. Você clica e ele mostra qual pixel. Qual que é o pixel da minha página inicial? Lembra? Page View. Olha aí, ó. Page View. Beleza. Ah, Luciano, mas então se eu entrar numa outra página, qual que é o pixel? Provavelmente continua sendo Page View. Olha lá, ó. Vamos ver? Eu estou, hein? Continua sendo Page View. Eu entrei numa outra página. Ah, mas se eu entrar num produto? Aqui eu estou vendo um conteúdo. Agora eu saí das páginas normais e estou vendo um conteúdo. Ele tem que ter colocado um outro pixel aqui, ó. Eu já tenho o número 3. Aumentou. Vamos ver? Olha isso daqui. Ele colocou View Content. Ó, já viu o conteúdo. Até veio uma informação aqui pra mim agora do próprio Shopify. Deixa eu dar uma olhadinha. Aqui, ó. 2.900 pessoas visitaram. 351 adicionaram ao carrinho e 31 pessoas compraram esse item. Perfeito. Muito obrigado, Shopify. Vocês viram? É, como é interessante. Esse aqui é um pixel que está dentro do Shopify, que também ajuda. A importância do pixel, gente, que é muito importante vocês entenderem, é que vocês vão ter as métricas. E, de acordo com a métrica, você toma uma decisão ou não, né? Será que eu continuo com o produto? Eu troco? Eu mudo a campanha? Então, métrica é métrica. É fundamental você ter acesso a métrica. E um bom gestor de tráfego tem que amar métricas. Eu aprendi a gostar de métrica, porque elas direcionam o meu resultado. Então, aqui, ó. Gostei. E se eu adicionar ao carrinho? Olha aqui. Adicionei ao carrinho. Vai mudar o pixel aqui? Vamos ver. Opa, ó. Aumentou mais um pontinho de pixel. Agora eu tenho um Add to Cart. Olha só. Adicionou ao carrinho. Legal. Gostei. Tá, mas eu quero finalizar a compra, então. Vou pra uma página onde eu vou entrar com os meus dados. Pera aí. Vamos ver se mudou o pixel. Está aqui, ó. Initiate Checkout. Certinho. Eu estou iniciando o Checkout. Se eu colocar meus dados e aí for pra parte de preenchimento de conta, de cartão, etc. Ele vai marcar o outro pixel. Esse aqui é o jogo. É você entender tudo que se passa dentro da tua loja pra você poder tomar decisões. Criar público personalizado. Criar campanha pra essas pessoas que iniciaram o Checkout, mas ainda não compraram. Então, o Pixel faz exatamente isso. E o Pixel Helper tá te mostrando, né? Bom, se eu for lá no meu Facebook agora... Deixa eu entrar lá. Então, eu entrei no Facebook. Vem aqui no meu gerenciador de anúncios. Lembra que eu te falei das três risquinhas aqui? Você entra aqui e vem em Pixel. E esse aqui é o Pixel da minha loja. Olha que bacana. Ele já me coloca aqui na tela inicial, né? Quantos page views, quantas visualizações de conteúdo, quanto início de Checkout, quantas pessoas colocaram no carrinho e quantas compraram. E é isso, cara. O Pixel serve pra isso. Aquilo que eu acabei de te mostrar tá aqui, ó. Se você clica aqui em detalhes, você tem um acesso mais preciso, mais profundo ao negócio. Aí ele vai te dar os gráficos dos dias. Eu fiquei uma época sem fazer campanha. Foi só no orgânico, tá? Porque isso aqui, eu uso esse site pra dar aula. Então, à medida que eu vou dando aula, eu vou fazendo campanha, eu vou usando, né? E aqui ele mostra muita informação legal, ó. Page view, viu o conteúdo e iniciou o Checkout. Aqui, ó. São essas informações que você pode trocar. Porque você quer o quê? Eu quero saber quem adicionou o carrinho. Pronto. Olha lá, ó. Pouca gente adicionou o carrinho. Né? Então, por dia. Então, olha aqui, ó. Quantos page views eu tive? 10.400. Ativo, beleza. Vamos ver aqui. É o... Quantos view contents, né? Quantas pessoas viram o conteúdo? Ou seja, clicou mesmo no conteúdo. Quantas iniciaram o Checkout? 1,3 mil. Quantas adicionaram o carrinho? 346. Então, eu começo a ter uma métrica muito mais precisa. E com isso aqui, eu sei como fazer dinheiro. Eu sei como dar o próximo passo. Então, isso é o pixel do Facebook. Não tem erro. Ah, Luciano, mas entendi até aí. Como alterar o pixel? Simples. Vamos lá. Deixa eu vir aqui na visão geral do pixel. Clico aqui em fontes de dados. Tá aqui. Bom, vou entrar no pixel. Você clica aqui no teu pixel. Pronto. Eu já tenho um pixel. Então, eu não tenho como deletar e criar outro. Você só pode ter um pixel por conta. Se você quer um outro pixel, você tem que ter outra conta. Por isso que é bom você ter uma conta que fale a mesma língua sempre. Porque você vai otimizar para um perfil de público sempre. Então, vamos ver aqui. Instalar o pixel. Aparece essa tela aqui para mim. Aí, você quer conectar a uma plataforma de parceiro? Eu conectei uma hora com o Shopify, mas eu poderia conectar de uma maneira automática por aqui, porque o Facebook é parceiro com o Shopify, é parceiro com o BigCommerce e vários outros aqui. Gerenciador de tags do Google e tal. Se você quer saber mais sobre isso, leia. Clique aqui em sobre mais integrações aqui, porque eu não faço ideia do que seja. Eu não uso isso daqui. Eu uso aqui. Instale você mesmo o código do pixel manualmente, tá bom? Ou envia as instruções para alguém instalar para mim. Manda lá para o meu programador, ele pega e instala. Então, aqui, instalar. Quando você faz isso, o Facebook te mostra aqui. Ele fala, olha, querido. Você tem que encontrar o cabeçalho do seu site. Por isso que é importante você ler, tá? Encontra o cabeçalho, encontra essas duas tags, ele dá um exemplo. E nessa tag, antes dessa última aqui, antes você coloca o pixel do Facebook. Ah, e qual é o pixel? O pixel é esse aqui, cidadão. Você clica para copiar, beleza? Copia o pixel, vai lá no teu bloco de notas. Quer ver? Deixa eu abrir o meu bloco de notas aqui. Tá aqui, ó. Abriu o bloco de notas. Eu colo, bonitinho aqui, tá? E lembra que eu falei, ó. Isso aqui tem que estar dentro lá do head, né? Vamos entrar aqui, ó. Tem que estar aqui dentro, né? Eu estou colocando aqui só para alterar. Então eu copiei o pixel, colei aqui no meu bloquinho de nota. Vem aqui, bloquinho de nota. E aqui, ó, o fbtrackview. Fica de olho nisso aqui, ó. Esse cara aqui, ó, pageview, né? Fbtrack, pageview. Ele é que determina qual evento está acontecendo com o teu pixel. Esse aqui é o pixel padrão, que você pode colocar em todas as páginas. Que você vai ter uma noção de quantas pessoas visitaram uma determinada página, etc. Ah, mas eu queria colocar agora na página de iniciou o checkout. Igual você fez ali na tua loja. Simples. Você deixa aqui pageview e adiciona o quê? Um evento diferente. Ah, Luciano, onde que eu faço eventos? Vamos ver aqui, ó. Ativar correspondência? Não, deixa eu dar um continuar. Deixa eu criar aqui, ó. Pera aí. Configurar novos eventos. Tá vendo? Então, vem aqui. Aqui, ó. Aqui ele me dá tudo o que eu preciso dos eventos. Ele já me dá uma aula de comércio eletrônico aqui, ó. Comércio eletrônico que ele dá, você precisa desses eventos aqui, ó. Facebook já vai com os dois pés no peito, né? Você não precisa nem pensar. Ah, não. Mas eu tenho uma loja de carro. Então, você vem aqui e procura... Existe loja de carro? Não sei se existe loja de carro, mas enfim. Mas você pode colocar o que você quiser, ó. Ó. Ah, indústria automotiva. Uh. Chutei e me dei bem. Tá? Ó. Então, aqui tem vários perfis. Eu trabalho com educação. Então, tem vários modelos de pixels personalizados, que já vem pronto, os padrões dele, que você pode aplicar. Mas eu tô com o meu e-commerce mesmo e eu quero... O que eu falei pra vocês? Iniciar o checkout. Iniciou a avaliação, programar, adicionou a informação de pagamento, iniciar finalização de compra. Aqui, ó. Iniciou o processo de finalização de compra. É esse cara aqui. Se você quiser colocar alguma informação personalizada, você coloca, mas não, ó. Iniciar o checkout. Clica, copia. Vai lá no teu bloco de nota. Cola o bichinho aqui, tá? Você pode apagar esses scripts, tá bom? Porque já tá dentro dos dois scripts aqui, ó, do Facebook. E pronto. Significa que esse pixel, esse código aqui, você vai copiar e vai colar na página onde inicia o checkout. Pronto. Quando alguém chegar ali, já vai colocar no pixel. Tá começando a entender o jogo? Cara, não é difícil. Não é mesmo, tá? Agora, também não é aquela coisa assim, né? Facinho. Você tem que estudar. E por isso que você tá aqui. E eu espero que esse conteúdo esteja enriquecendo o teu conhecimento sobre o pixel de Facebook. Ah, tá. Vamos fazer um desafio aqui, Luciano? Eu quero quando o cara pagar. Porque eu quero saber quem pagou. E eu quero que quando o cara pagar, o Facebook saiba e depois eu possa fazer uma campanha só pra quem pagou, que é pra otimizar. Melhor ainda. Beleza. Vamos lá, filho. Missão dada, missão cumprida. Aqui não tem essa. O cara pagou, filhão. Cadê? Cadê? Comprar aqui, ó. Conclusão de compra. Conclusão de uma compra. Qual que é o nome? Por Chase. Chase, copia o cidadão aqui. Vai lá no bagulho do teu pixel. Cola aqui. Tira os scripts aqui, porque já tá com o script, tá? Por Chase. E você poderia colocar mais informações aqui, por exemplo, quanto que ele pagou. Entendeu? Vamos pensar assim, ó. Quanto que ele pagou? Qual moeda que ele usou? Porque daí o Facebook já recebe isso. E também já pode ir fazendo o teu ROI. Você gastou tanto nas campanhas, faturou tanto. Isso aqui é muito interessante você fazer. Beleza até aqui? Bom, isso aqui feito, você copia e cola lá no teu site, tá? Luciano, mas eu uso o WordPress. Como que eu faço pra instalar o pixel? Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem comigo, amiguinho. Você vai fazer o seguinte. Instalar o pixel do Facebook. No onde? No WordPress. Tá aqui, ó. Tem tutorial pra tudo. Vamos pensar em outro aí. Vamos pensar no... Vamos pensar no... Click Pages. Que é do Erico. Click Pages. Será que existe? Olha como instalar o pixel do Facebook no Click Pages. Tá aqui, ó. Existe, cara. Tem pra tudo. Fala um outro aí. Lead Lovers. Lead Lovers. Pronto. Né? Como configurar esse ano na Lead Lovers. No construtor de website da F15D, que é o F15D.website. É muito parecido com o WordPress. Você aqui no nosso construtor, você também instala o pixel em todas as páginas. Coisa mais fácil do mundo. Não tem erro. Tá começando a entender? Você só tem que copiar esse código, definir aonde você vai instalar. Ah, vou instalar na página de pagô. Ou então, eu quero fazer o seguinte. Eu quero instalar... O cara acabou de baixar o meu e-book. Vamos lá no Facebook, ver se tem alguma ação pra isso? Eu quero saber quem baixou o meu e-book. Fez download. Vamos ver aqui, ó. Visualizar, pesquisar, adicionar. Adicionou o carrinho. Adicionou informações de pagamento. Assinou de uma assinatura. Cadastrou. Encontrou a localização. Ah, Luciano, eu não achei um específico pra download. O que que eu faço? Me desespero? Não, não precisa desesperar. Você vai criar um evento personalizado. Você pode colocar aqui, ó. Track. E você dá o nome que você quiser, ó. Download, meu filho. Meu filho. Pronto. Você tá vendo isso daqui? Acabou. Isso aqui, ó. Esse FBQ Track, ele informa o Facebook que aconteceu um evento com o nome Download Meu Filho. O Facebook não faz ideia do que ele vai fazer com isso. Que é você que vai fazer. Mas quando você entrar lá no teu painel, vai tá lá, ó. Download, meu filho. Um, dois, três, vinte, mil. Pronto. Você sabe que tiveram mil downloads. E aí você vai pegar e vai falar pro Facebook, ó. Tá vendo esse público do Download Meu Filho? Já era um público pra mim semelhante pra eu fazer um anúncio? Esse é o jogo. Esse é o jogo. É assim que os grandes players do mercado jogam. Os caras que faturam oito dígitos pra cima, eles jogam exatamente assim. Pixel e métrica, que te ajuda a cercar o teu público e fazer muito mais vendas. Pra fechar nossa aula, nós vamos falar sobre o personalizado. Deixa eu entrar aqui, só um minuto. Bom, pra fechar nossa aula, então eu vou te explicar um pouquinho mais a fundo sobre os eventos personalizados. Você vai criar uma conversão personalizada. Olha aqui, eu tô no meu site. Esse aqui é o site onde eu tenho uma conversão personalizada. O Fórmula 300, onde tem o nosso e-book pra baixar. E eu queria saber quantas pessoas baixaram o e-book essa semana. Então eu fiz uma conversão personalizada e coloquei aqui. Se você olhar aqui no Pixel, na tela inicial, nós temos o Pixel, o Page View, tá? E lá no Facebook, se você entrar lá, deixa eu te mostrar a visão geral do meu Pixel. Olha aqui, deixa eu pegar o início de tudo. Pronto, ó. Tive 26.300 interações no meu Pixel, tá? Só com Page View, porque foi a única coisa que eu coloquei, o único evento que eu coloquei lá foi Page View. Mas eu criei uma conversão personalizada que me mostra quantas pessoas baixaram o meu e-book. E como que faz isso? Você tá vendo aqui, ó, conversões personalizadas? É muito fácil de criar, tá? Ó, e-book de obrigado. Obrigado ativo, né, atualizado em 30 minutos e 2,3 mil pessoas baixaram o meu e-book e chegaram naquela página de obrigado nos últimos 7 dias. Olha que informação legal, né? Significa que eu tive 2,3 mil cadastros, porque a pessoa só chega ali se ela deixar nome, e-mail e telefone. Aí ela chega no e-book, tá? E isso aqui permite com que eu crie um anúncio pra esse tipo de pessoa que baixou, ou seja, eu consigo segmentar melhor ainda pra ter mais resultados. Mas como que se cria uma conversão personalizada? Você percebeu que aqui no início, né, quando você vem aqui nas fontes de dados, não tem aqui download. Não tem, porque eu não usei o evento download padrão dele, o evento baixou, o evento se inscreveu. Eu não usei, eu podia ter usado, mas não usei. Eu decidi trabalhar de maneira personalizada, porque eu acho mais rápido, mais fácil, e enfim, eu tô acostumado a trabalhar assim. Então quando eu crio uma conversão personalizada, primeira coisa, quando você cria, você não pode editar. A não ser que você delete e comece de novo. Mas eu vou criar uma informação personalizada pra nós, tá? Agora, desde o zero, pra mesma página, né? Então aqui tá o meu site, isso aqui é o site inicial. Quando você quiser saber se o pixel tá funcionando, você faz o seguinte, tá? Você vem aqui em fonte de dados, deixa eu ver aqui, ó. Clica aqui no pixel, aí vem aqui em eventos de teste. Então pra que serve exatamente, né, esse teste de eventos aqui? Simples, ó, se eu vier no meu site e atualizar, o pixel vai receber uma informação. E em tempo real, tem que aparecer aqui pra mim também. Opa, apareceu em tempo real, ó. Alguém que chegou na tela inicial, porque eu atualizei, né? Ah, beleza. E se eu baixar o meu e-book, vamos ver aqui? Ó lá, baixar e-book, vou deixar nome, e-mail, telefone, tudo certinho, vou dar um enviar. Dei um enviar. Vamos ver que pixel que tá nessa página aqui? Olha, continua o pixel de page view, claro. Porque eu não instalei nada diferente do page view nessa página. Mas eu fiz uma conversão personalizada. Vamos dar uma olhadinha lá no Facebook? Opa, conversão personalizada, obrigado. Olha que interessante. Então, a pessoa viu a página e baixou o e-book. Ah, Luciano, bacana, mas como que você faz essa conversão personalizada? Simples, ó. Clica aqui, ó. Conversão personalizada. Criar conversão personalizada. Aqui acontece toda a mágica. Todo o tráfego de URL é o que você vai usar, tá? E você pode falar o seguinte, se a URL tiver a palavra obrigado, e ele diferencia maiúsculo e minúsculo, mas obrigado, enter, faça alguma coisa. Ou seja, eu falo que é uma conversão personalizada. Eu falo que é um download. Porque só na minha página de download tem o obrigado. Vamos ver aqui o obrigado. E é isso mesmo, a barra obrigado. Olha aqui, ó. Então, eu poderia ter feito assim, ó. Se a minha URL tiver obrigado, fez o download. Agora, qual que é o perigo de você colocar só uma palavra? O perigo é, você pode ter outras páginas de obrigado. E aí, a métrica não vai estar certa. Onde ele lê o obrigado na URL, ele marca. Então, a melhor coisa que você faz aqui é pegar a URL completa. Eu gosto de pegar a URL completa. Eu uso o HTTPS porque tem certificado de segurança, o nosso provedor aí, o nosso website. Isso aqui, inclusive, é feito no nosso construtor de website. Se você tá precisando fazer um site, eu indico muito que você conheça. E eu vou pegar essa URL, eu volto aqui e falo, ó, querido, quando essa URL aparecer, essa aqui aparecer, você vai marcar um pixel pra mim. Dê um nome pra sua conversão. Conversão, ó, teste, download. Depois eu vou apagar. Que tipo de categoria que você quer? É um cadastro? É uma compra? É o tipo de categoria que isso aqui vai trazer de informação. Você pode colocar que... Vamos ver se tem um download. Se não tiver, eu deixo o padrão, sim. Pesquisar, programação, registro concluído, visualizar o conteúdo. Então, visualizar o conteúdo é o padrão. Não achei um ali que se encaixa no download? É o padrão. Teste, download e tal. Quero dar um valor? Não, não quero dar valor nenhum. Vou deixar padrão. Dou um criar. Ok. Concluir. Deixa eu voltar lá. Tá aqui, ó. Nosso evento personalizado. Se eu voltar nessa página de obrigado e atualizar agora, o que vai acontecer? Deixa eu atualizar meu pixel. Tá aí, ó. Valor ativo. Mas o volume é muito baixo, porque só eu baixei. Mas ele já está pegando a informação. Vocês entenderam como que é? Bom, enfim. Eu não quero esse teste download, né? Porque isso aqui foi só um teste. E eu posso chegar aqui e excluir. Excluir. Filhão, ó. Tchau pra você. Beleza. Fica só com o meu outro. Ok? Isso é criar conversão personalizada. Você pode criar uma conversão personalizada pra cada página do teu site. E é muito bacana. De repente você tem aí, a página baixou o ebook, a página se inscreveu na live, a página se inscreveu pro próximo evento, né? A página de visualizou tal coisa, né? Leu tal artigo, né? Teve interesse em tal produto, tudo conversão personalizada. Então você cria os nomes de maneira objetiva e inteligente, né? Eu sei que isso aqui, ó. PGCEbook Obrigado, tá? Significa que a pessoa entrou lá e fez o download do meu ebook de Obrigado. Capite? É isso aí. Era isso que eu queria te mostrar. Eu espero que você tenha entendido um pouco mais sobre o pixel do Facebook. Eu procurei compartilhar todo o meu conhecimento. Eu não acho que tenha muito mais coisa que você vai aprender do que eu te ensinei, porque agora é mão na massa. É você instalar o pixel e aprender a metrificar. Olhar as informações que ele tá te passando, melhorar a campanha, mudar público. Eu quando, por exemplo, no e-commerce ali, dropshipping, eu sempre avalio o seguinte. Cara, não tá tendo tanta venda. O que eu posso melhorar? Eu verifico pela idade. Quais pessoas mais viram o anúncio? Quais mais colocaram no carrinho? E aí eu vou mudando a campanha de acordo com essas informações. E eu tô obtendo êxito fazendo assim. Sempre otimizando melhor o meu pixel. Lembre-se que o pixel é uma inteligência artificial. Quanto mais você usa, mais inteligente ele fica. Tá ok? Volta a te convidar. Se tem interesse na nossa mentoria, preencha o formulário aqui abaixo, que vai ser um prazer falar com você. E será ainda mais prazeroso ver você entrar na mentoria e ter resultado. Assim como milhares de pessoas que já participaram estão tendo resultados. Nós temos muitas provas sociais. Conto com você. Dá um like. Compartilha. Indica pros teus amigos. Ajuda a gente aqui no canal. Porque nós dependemos disso aqui. A gente gera um conteúdo de valor pra ter reciprocidade. Pra você poder nos indicar. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a outra. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto